Olá galera, o seu cão late muito a ponto de incomodar a vizinhança e lhe deixar de forma constrangida ou até mesmo gerar multa no seu condomínio, saiba que você pode identificar quais são as causas de um cão late muito no domicílio. Primeiro, para nós entrarmos com um tratamento em relação a uma vocalização excessiva, pode ser por choro, ou latido, ou chorominguá, tudo isso existe uma causa e por isso o diagnóstico bem feito vai ajudar e muito a você tratar desse incômodo que é gerado pelo seu cãozinho. Bom, primeiro devemos entender quais são. Olha, uma causa bastante comum que faz os cães latirem muito, uivar ou chorar, é uma causa chamada ansiedade de separação. Ansiedade de separação é uma síndrome que acomete os cães que tem um vínculo excessivo ou a figura de apego. Olha, nesse vídeo eu não vou, vamos dizer, me estender bastante em cada caso porque eu quero abordar o maior número de causas possível, mas vou deixar o link aqui nas descrições e como também na tela final e vocês podem acessar cada uma dessas causas. Bom, em relação a síndrome de ansiedade de separação animal, vocês podem entrar lá nesse link e entender tudo. Outra causa bem comum é se caso o seu cão estiver sofrendo por alguma dor gerenciada por alguma patologia ou até mesmo por uma fratura ou até mesmo pelo desconforto, pode fazer o seu cão ficar chorando. E isso incomoda bastante não só a vizinhança como vocês dentro de casa. Uma outra causa é bem comum são nos filhotes. Os filhotes, quando separado da aninhada ou mesmo da sua mãe, ele sente essa necessidade dessa vinculação fazendo com que ele venha latir e chorar bastante. Olha, o melhor a fazer em relação a isso é vocês adquirirem no antigo proprietário um retalho de pano, um retalho de ninho e colocar e aconchegar esse filhote, deixar algum barulhozinho para que possa vir fazer com que esse filhote se sinta mais confortável e amparado. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, não pegue esse filhote e coloque juntinho aquecido na sua cama porque isso vai vincular esse filhote. E quando vocês quiserem tirar essa vinculação, ou seja, esse comportamento, aí vai ser muito difícil. É aí que entra uma coisa chamada comportamento aprendido. O comportamento aprendido, o cão pode desenvolver não só na sua fase de infância ou quando filhote, né? Ou então até mesmo quando adulto. Uma outra questão que faz os cães latirem muito é a ausência do dono, quando ele fica muito tempo com esse tutor e cria essa vinculação. Não necessariamente ser a síndrome de ansiedade e separação. É só um hábito que o cão tem de ser um comportamento inerente da espécie. Galera, é muito importante nós sabermos quais são essas questões que faz com que os nossos cães fiquem se comportando dessa forma porque o tratamento se torna mais eficaz. Se vocês querem ajudar o seu pet em uma vocalização ou em um latimento muito excessivo, façam um enriquecimento ambiental. Nós temos também vídeos aqui no nosso canal que fala sobre o enriquecimento ambiental. Vou deixar aqui no link também algo que vocês podem clicar e entender tudo sobre o enriquecimento ambiental e ajudar o seu pet, o seu cão a latir menos, ou seja, vocalizar menos e trazer um desconforto para a vizinhança. Ok, galera? Bom, é bom lembrar também que a fome faz isso também. O cão quando está com fome que aprende a latir, a fazer algum tipo de vocalização e que seu dono vai em prato de ele atender ele, eles também passam a se tornar um cão pidão. Eu deixei aqui no vídeo bem recente o caso de um cão que latia muito só para pedir comida. Eu vou deixar também aqui no link cães que aprendem a latir para pedir, ou seja, os cães pidão. Galera, são inúmeras razões que faz um cão a latir muito. E outra, o cão é um cão é um ser sociável. Ele é extremamente sociável e assim, por ele ser um ser gregário, quando ele se sente no isolamento, ele tende a reclamar, a latir, a chamar, a pedir. Eu não sei se vocês já viram animais que são gregários, quando eles se encontram sozinhos, eles começam a vocalizar. Quem já criou pinto e quando o pinto se separa da galinha, vê como eles piam muito, eles vocalizam muito. Os cães também têm esse comportamento de vocalizar quando se encontram sozinhos. Até uivam para agregar o seu grupo, ou seja, a sua matilha, o seu grupo, como queira qualificar. Eu creio que ajudou bastante em linkar alguns tipos de causas que podemos entender o comportamento sonoro dos cães. Eu gosto muito quando eu trago essas informações, quando alguém comenta, então comente aqui nos nossos comentários, que certamente responderei todos os seus comentários. Um forte abraço, doutor Tozei, até os próximos vídeos e até lá!